Fala, tio Chico, beleza? Boa noite, cara. Eu queria uma orientação sua para algumas dúvidas que eu tenho aqui com relação à compra da primeira moto. Eu vou tentar resumir, porque eu já tinha tentado gravar esse áudio aqui, eu percebi que já tinha passado de dois minutos e meio. Eu vou tentar ser o objetivo, porque o que acontece? Eu quero comprar uma moto, vai ser minha primeira moto, para deslocamento urbano, e eu foco muito na parte de economia da moto, com relação à manutenção, consumo, e também que a moto não seja visada para a compra. Por isso, a minha principal opção tem sido a Shopping Road. Mas, considerando, dependendo para esse ponto da economia, o que acontece? Eu venho guardando o dinheiro ali, ele está rendendo, guardadinho, uma dica que você tinha me dado até, na última vez que eu apareci aqui. Eu já vinha fazendo isso, continuo fazendo. Só que esse dinheiro eu pretendo deixar ele principalmente para dar entrada em um imóvel, né? Mas parte dele, que foi oriundo ali da venda do carro que eu tinha, eu pretendo utilizar para a compra da moto. Eu tenho 1,75 por altura, 96 quilos, teria como garoto com a minha namorada que tem ali 65 quilos também. A Shopping Road eu acho que atenderia bem a demanda. Mas eu pretendo gastar pelo menos, na verdade, no máximo, uns 12 mil na moto, porque é o que eu quero tirar para poder fazer essa compra. Eu não quero mexer muito, porque eu quero deixar o dinheiro guardado mais para dar a entrada no imóvel. Então, até 12 mil eu comecei a considerar motos já rodadas, já usadas, semi-novas. E eu estava focando na Shopper até então, mas eu comecei a considerar outros dois modelos. Um é a Horizon 150 e outro é a Flu. Então, considerando essas coisas que eu comentei anteriormente, sobre peso, sobre os meus objetivos ali com a moto, desses três modelos já semi-novos, qual você acha que seria melhor? Existe só um complemento rápido. As estradas aqui geralmente são muito esburacadas, né? E esse deslocamento que eu trabalho incluiria um trecho de rodovia, que é a presidente Dutra aqui, que vai ligar Guarulhos à capital. considerando que a localização de trabalho é em São Paulo, eu moro em Guarulhos, eu pegaria um trecho de mais ou menos 16 quilômetros de rodovia. Isso para ir e também para voltar. Então, considerando isso, assim, a questão de uso em rodovia e pista também, esburacada, eu fico um pouco com o pé atrás com relação à Scooter, que seria a Flu. E... Você acha que eu devo descartar ela das opções? Luan, eu vou dar... Primeira coisa, eu vou dar duas opções para você, tá? Sim, primeira coisa, eu acho que você deve descartar a Flu, tá? Nessa situação que você usa, a Flu não vai te atender bem, não. Mas eu vou te dar duas opções. Primeira coisa que eu tenho que te dar os parabéns por você estar pensando em comprar seu imóvel, juntando grana, mantendo a cabeça no lugar, sempre pensando na aplicação, no dinheiro, para poder alcançar seu objetivo. Moto é passivo, moto não é ativo, tá? O imóvel é um bem durável, é um investimento para a sua vida. Então, imóvel é muito mais importante do que moto. Se você quer um imóvel para você morar no futuro, ter até como investimento para você mesmo no futuro, esse é o objetivo. Moto é bem de consumo, cara, tá? e moto é um passivo, ou seja, você gasta, tá? E o imóvel valoriza. Então, foco no imóvel, mesmo que, eu preciso te dizer isso, é o mais importante de tudo, porque se você não conseguir a moto que se adequa à sua realidade, deixa o dinheiro aplicado. O foco principal é o imóvel. a moto é segundo plano, Pote e Chico, mas o transporte é complicado, o deslocamento é longo, eu sei, eu sei, eu sei porque eu já me ferrei muito também com o transporte, trabalhando, indo para casa, para o trabalho, indo para a faculdade e tudo mais. Passei muitos anos assim, então eu sei o que você está falando e eu já vivi isso, muitos anos, muitos anos. Foco na compra do imóvel, a moto é segundo plano, é secundário. Então, primeira coisa que eu tenho a lhe dizer, essas duas motos que você optou, elas não são interessantes para pegar esse trecho de rodovia, não são, mas são motos, principalmente a Chopper, é uma moto bastante durável, então, se você achar uma Chopper Road bem conservada nessa faixa dos 12 mil, beleza, lembre-se que uma zero custa 15, uma zero quilômetro. A Horizon 150 ou Horizon 150, o ano 2018 dela, que foi o último ano, é uma boa moto. Essa moto, ela tem a mesma mecânica das CG 150, então você vai ter a vantagem da Horizon de ter a mecânica simples e uma mecânica com peças muito fáceis de achar, mas eu recomendo o ano 2018 dessa moto, antes disso eu não recomendo não, ela tinha alguns probleminhas lá atrás, e tem um outro ponto que me faz não recomendar muito a Horizon, é que você pode achar uma moto muito detonada, você pode achar uma moto mal cuidada, muito rodada, muito cuidado, tá, muito cuidado, cuidado na hora de você comprar uma Horizon 150, peças de acabamento você não vai achar, esse é o problema. Já a Chopper, você tem durabilidade, peças de acabamento são fáceis de achar, assim como peças hoje de troca você vai achar fácil, porque é uma moto ainda sendo vendida, mas elas não vão te atender para uso rodoviário, nesse trecho de 16 quilômetros, tá, você vai passar perrengue. Então eu vou te pedir para você aguardar os próximos lançamentos da Shinerai, cara, pode ser que você, é, pode ser que você consiga, até esperando um pouco mais, nem que seja seis meses, você consiga comprar algumas dessas motos que a Shinerai vai lançar agora, injetadas. Eles estão prevendo alguns lançamentos de motos até 20 mil reais. Eu sei que foge do seu orçamento, mas pode ser uma possibilidade. Então, se você decidir pegar a Chopper, beleza, tá, mas se eu fosse você, eu esperaria a Shinerai lançar as motos. Tem muita moto que a Shinerai vai lançar em a TRX 250 que tem um motor excelente e ela vai chegar num preço muito competitivo. Pode ser que se você esperar seis meses ou um ano você compre juntando grana sem ter que se desfazer. Esses 12 mil eles podem estar aplicados e daqui a um ano você junta uma grana para poder comprar essa TRX 250 que ela vai chegar com outro nome aqui no Brasil. tá? Então, a minha sugestão, Luan, é aguarde. Aguarde. Tem umas coisas chegando aí da Shinerai, tem coisas chegando também de outras marcas. Segura. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho não. Espera até o final do ano. Eu sei que eu estou falando isso agora no primeiro semestre, mas espera, cara. Espera. Deixa o dinheiro aplicado. Segura a onda. Observa. Foco no apartamento. Beijão, querido. Foco no apartamento. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti